Olá, tudo bem? E aí, bora lá pintar? Olha só que lindo esse modelo aqui. Esse é o Moldecraft número 189. Tem o girassol, tem o dizer, né? O sol nasce pra todos. Estava aqui pintando, falei, vamos lá, sempre existem dúvidas, né? Então, como que eu faço pra pintar? Fixe o teu pano lá na tua tabuinha com a cola permanente, né? Precisa, que pano é esse? Esse daqui é um pano amarelo, é um pano da Maber. Gosto bastante dele, é um tamanho grande, né? Bem lisinho. E tô pintando nesse amarelo. Então, o que que eu fiz? Posiciona lá o teu molde. Eu fixei aqui com a fita crepe, né? E aí, comecei a pintar. Tudo que eu quero pintar de amarelo, né? Pega o teu pituá, pincel do cabinho amarelo, lixado, cortado. E tô pintando tudo que eu quero de amarelo, né? Passei o amarelo. E aí, eu vou mesclando as cores. Aqui, eu usei o amarelo ouro. Então, entrei com um pouquinho de amarelo cátmio, sempre pouca tinta no teu pincel, tá? E depois, um pouquinho de laranja. Aí, vai ficar um degradê bem bacana. Só que você faz as cores que você quiser, né? Posso estar pintando também todo ele em uma cor só. Fica legal também, né? Fazer a tal da pintura minimalista. Monocromática. Vamos colocar umas palavras chiques aí nas nossas artes, né? E vou entrar um pouquinho de laranja. Na parte sol, olha, aqui eu coloquei só essas cores. Na parte sol, eu coloquei ainda um pouco de vermelho, né? Pra avermelhar mais ele. Então, o que que é? Só posicionar e pintar por cima. Não tem segredo. Ai, mas eu nunca pintei. Sabe também. Eu sempre brinco, sempre digo, né? Se eu conseguir, por que você não consegue, né? Estão vendo? Um pouco de vermelho. Eu já escureci aqui, mas é a mesma coisa. Só passa... Isso aqui foi a opção minha, né? De deixar um pouco mais vermelho na parte de baixo, tá? Outra coisa. Quanto menor a sua área, menor o seu pincel. Então, essa daqui foi a parte maior. Então, eu vou trocar por um menor. Pode ser pincelzinho do cabinho amarelo lixadinho? Pode. Então, olha aqui. Eu passei tudo amarelo nas pontas do girassol. E vou entrando com o laranja, tá? Aqui em volta do miolo. Ó, vai mesclando bem. Pétala por pétala aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem uma pequenininha. Vamos lá. Tá? Isso você... Acabou a tinta? Pega mais tinta. Mas nunca excesso. Ali é uma pétalazinha. Então, vai mesclando. Tá? Bem aqui na beiradinha, usei um pouquinho de cerâmica também. Ó, aqui eu só vim em volta do miolinho. O miolo, eu usei as mesmas cores. Preenchi de amarelo. Vim com um pouquinho de cerâmica, de laranja. E depois o cerâmica aqui em volta, ó. Tá? As folhas. O que que eu usei nas folhas? Usei o verde pistache, verde oliva e verde pinheiro. A mesma coisa. Usa pouca tinta, como é pequenininho, usei o pincel mesmo, ó. Nessa parte aqui, usei o... Na ponta, em um dos lados aqui, o pistache. Depois, entra com o verde oliva. Sempre da cor mais clara pra mais escura, tá? Ó. Só passar por cima, não tem erro. E verde pinheiro também. Pouca tinta. Ó. Só mais aqui nos cantinhos e um ladinho, tá? Isso eu faço em todas as folhas. Tem uma borboletinha ali ainda. Vamos lá. O que que a gente vai... Vou fazer ela meio azulada, meio roxinha. Azul ardósia. Ó. Venho na pontinha com a cor clara e depois eu vou escurecer. Olha que bonitinha. Tá? Vou vir com violeta agora. Escurecer com violeta. Olha como é fácil de pintar. Sempre pouca tinta, tá? Pega, limpa lá no teu pratinho. Ah, em relação ao pratinho, vou mostrar uma dica bem bacana também. Já vou mostrar. Olha aqui só nos cantinhos, tá? Depois que tiver sequinho, a gente passa um pouquinho de branco nas pontas. O corpinho dela eu vou fazer uma jacarandá. Tem um jacarandá. Aqui, ó. Então, tão vendo como é fácil? Só passar a tinta por cima. Vamos fazer essa última folhinha aí, né? Então, rapidinho. Só lavar meu pincel aqui. Já que estamos trocando de cor. A hora que você usar, vai mesclando verde. Os tons de verde, não precisa lavar, tá? Porque esse é que dá um mescladinho legal. Verde pistache, verde oliva. Então, nessa transição de cores de verde aqui, ou mesmo nos amarelos ali, não precisa lavar o pincel. Tá? Ó. Verde oliva e o verde pinheiro. Vai mesclando. Tão vendo? Fácil e rapidinho. Eu tenho um paninho muito lindo. Ó. Vamos ver se já dá pra passar um pouquinho de branco. Acho que tá molhadinho ainda. Mas aí passa bem pouquinho. De branco só pra iluminar. Nas asinhas aqui, ó. Nas folhinhas também. Nas letras eu também vou fazer. Tá? Então, é desse jeito. Informações sobre os moldes lá no WhatsApp. Tá? Olha só a dica que eu queria dar. Eu, geralmente, eu uso pra ir usando a tinta, as bandidinhas de isopor. Né? Mas quando eu não... Isso porque quando eu tenho, né? Eu gosto muito é do pratinho. Tá? Mas o que que eu vejo? O que que acontece? As pessoas usam o prato. Ó. É a tinta limpa aqui. Usam o prato e depois tem que lavar ele, né? Olha aqui a minha super dica pra vocês. Esse daqui é um prato que eu só uso pra isso, né? Tá quebradinho já. Passei cola permanente nele também. Olha aqui. O que que eu fiz? Passei a cola permanente no prato. Passei o plástico. A gente sempre tem o plastiquinho jogado por aí, não tem? Grudei o plástico aqui, vou usando as tintas e na hora que eu acabar minha pintura, ou que ele já estiver muito sujo, olha aí. Tira o plástico, joga fora o plástico e cola o outro plástico ali e continua usando. Nada de ficar lavando, se estressando em lavar o prato. Gostaram da diquinha? Eu amei isso aí. Então, bora lá terminar, vamos ver se falta fazer o barradinho nele ainda, né? Olha só que lindo, né? Ficou bem alegre. Dúvidas em relação aos moldes? Pelo WhatsApp, que tá aí na descrição também. 41-999-59-6066 Tá? Até mais!